Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e aqui eu vou continuar um vídeo que eu fiz anteriormente sobre esse texto Elixir, sete passos para iniciar sua viagem, esse aqui eu vi que tem uma versão agora também em inglês, da Lorena Millerlis então era aqui que a gente estava, então o texto dela, ela é mexicana, então ela escreveu em espanhol e traduziu também para o inglês ela trabalha na Erlang Solutions, então ela sabe inglês também, e aí a gente parou aqui, porque não tinha ainda essa parte e agora vamos continuar aqui aqui, a máquina virtual de Erlang, a BIM, o que é Erlang? Erlang é uma plataforma de desenvolvimento opa, deixa eu voltar aqui, é uma plataforma de desenvolvimento composta por a linguagem de programação com o mesmo nome, Erlang, o framework OTP, framework, uma tradução para framework é arcabouço uma máquina virtual, a BIM, aí ela coloca aqui, máquina abstrata de Erlang do Bogdan ou do Bjorn que na verdade o nome dele é Bjorn, mas o apelido dele é Bogdan e um conjunto de ferramentas então aqui tem essa ilustração que veio lá do próprio site da Erlang Solutions então a plataforma Erlang consiste na linguagem de programação Erlang, no OTP, na BIM e em várias ferramentas então por exemplo, quando a gente trabalha com a LX, a gente está sempre trabalhando com a BIM eventualmente a gente trabalha também com o OTP, não necessariamente a gente trabalha diretamente com Erlang, porque você não precisa de código Erlang para trabalhar com a LX. É importante clarificar que quando falamos de Erlang, podemos nos referir a plataforma, quer dizer, isso aqui tudo, como tal ou unicamente a linguagem de programação. Se você já trabalhou com programação orientada a objetos, provavelmente isso seja familiar para você, pois o mesmo acontece com Java. Java pode referir-se a todo o ecossistema que inclui a JVM, a máquina virtual de Java ou somente a linguagem. Para efeitos desta nota, deste texto, quando dizemos Erlang, nos referimos à plataforma, a menos que se especifique o contrário. Dito isso, agora sim, falemos um pouco acerca da história de Erlang. Erlang é uma plataforma de desenvolvimento criada por Joe Armstrong, já falecido, Robert Verding, está vivo de vez em quando participa dos eventos da comunidade Erlang e Mike Williams. Nos anos 80, no Laboratório de Ciência de Computação da Ericsson, para facilitar o desenvolvimento de sistemas de telecomunicações. Atualmente é uma tecnologia que se utiliza para desenvolver sistemas distribuídos com correntes escaláveis e tolerantes a falhas. Apesar de que muitos termos fazem referência a telecomunicações, é uma tecnologia de propósito geral que demonstrou sua robustez em sistemas de produção por mais de 30 anos. Se você pensa, a maioria dos sistemas hoje em dia requere essas características, isto é, serem distribuídos, escaláveis, possibilidade, facilidade para aumentar de tamanho, concorrentes e tolerantes a falhas, entre outras coisas. Ademais, se espera que possam recuperar-se rapidamente de qualquer falha. Por exemplo, WhatsApp. Quantas vezes vocês tiveram um problema? Quanto tempo passa até que haja alguma quedas em redes sociais? Queixas? Queixas em redes sociais? Geralmente os usuários se queixam imediatamente. Quando tem algum problema no WhatsApp, as pessoas vão no Twitter, por exemplo, reclamar que o WhatsApp não está funcionando. Principalmente aqui no Brasil, onde o WhatsApp é muito utilizado. Agora imagina a margem de erro para um setor mais crítico, como saúde ou bolsa de valores, onde até o mínimo detalhe pode ter graves consequências. Por certo, um fato curioso, engraçado, o WhatsApp usa Erlang. No caso, tanto a linguagem de programação Erlang, quanto a plataforma Erlang. Até onde eu sei, eles não usam nenhum, não tem nenhuma linha de elixir no código do WhatsApp. Pelo menos foi isso que uma pessoa lá de dentro falou pra gente num evento que aconteceu uns anos atrás, durante a pandemia. Porém, sejamos honestos, é impossível construir um sistema que esteja 100% livre de erros. Porém, o que podemos fazer? O que podemos fazer é definir um mecanismo de recuperação para que esses erros não inabilitem totalmente o sistema. Isso é o que nos dá Erlang por padrão. Todos os elementos necessários para criar um mecanismo e sistemas que exijam um grande número de usuários e suportem adicionar mais em caso de necessidade, possam detectar e recuperar facilmente, de erros. Sempre enviem uma resposta ao usuário, inclusive se houver um erro interno. Isso é para evitar que se fique num ciclo interminável ou se pause e isso representa uma incerteza para os usuários. Possam ser atualizados sem necessidade de deter-los ou interromper atividades e sejam distribuídos. E tudo isso é feito graças à máquina virtual, a BIM. Então, a BIM, o que é a BIM? A BIM, a máquina virtual de Erlang do Bogdan Objorn, é a máquina virtual de Erlang onde se executa tanto o código de Erlang quanto o código de LX, como o código de qualquer outra linguagem que rode na BIM, que compile para o bytecode de Erlang. O código LX que você escreve se compila em arquivos bytecode que executam na máquina virtual. Esses arquivos têm a extensão BIM. Então, se você abrir um projetinho aqui, olha, se você for, deixa eu aumentar aqui a tela. Eu acho que eu tenho uma pasta aqui, LX? Não. Mas eu posso fazer mix new test, crio um projetinho test e eu faço mix test e eu abro aqui. Então, crio um projeto LX, ó, Ls, build, test, lib, test, e BIM. Pronto. Demorou, mas achei um arquivo BIM aqui, certo? Ah, se eu fizer, deixa eu fazer uma coisa, cd. Não, faltou um espaço aqui. Deixa eu fazer um cat em LX, test, BIM. Veja, não dá para entender nada do que está aqui, somente lendo. Então, aqui, olha, ela mostra que você tem o código em LX, LX, def, def.módulo helloWorld, def.relo. Então, um módulo helloWorld e uma função hello, que só faz a outputs helloWorld. Isso é compilado e isso gera era elixir.relloworld.bin, que é o que a gente, mais ou menos o que a gente viu lá, é um arquivo, no meu caso era elixir.test.bin, aqui elixir.relloworld.bin, relloworld.ex é esse aqui. Erlang e elixir não são as únicas linguagens de programação que se executam na BIM, porém, agora deixaremos isso de lado para focarmos nas características gerais da máquina virtual, pessoal. Então, eu gosto sempre de falar da Erlang Ecosystem Foundation, que é a fundação. Então, enquanto outras linguagens têm uma fundação somente para aquela linguagem, no caso do elixir e do Erlang existe uma fundação que apoia todo o ecossistema. Então, eu acho que a gente tinha aqui em algum lugar... Aqui tem os apoiadores, legal. Eu já pedi isso, eu não sei se já fizeram. Quais são as linguagens? Join us about. Board members, contact, resources. É, a mensagem importante é que existem várias linguagens da BIM. Deixa eu colocar aqui, Erlang, eu acho que tinha um repositório no GitHub. Erlang BIM Languages. Languages and about languages on the BIM. O trabalho dessa pessoa aqui, que... Ivan Iumenlianin. Mas, enfim. Aqui, olha, ele fala da própria Erlang. Tem vários sabores de lisp. Closure, Joxa. Capoc, ele é LFE, criado pelo... LFE é interessante. Closure é mais recente. O LFE foi criado pelo próprio Robert Verding. Vejam, tem bastante material. Closure é esse aqui. Closure, não Closure. Alpaca, Caramel, Cuneiform, Alchemy e ML. Fica Glyn. Glyn, eu acho que é talvez a terceira ou a quarta. Essas duas aqui são as... Depois de Elixir e Erlang, essas duas aqui eu acho que são as mais conhecidas. Glyn e LFE. Glyn, inclusive, você pode, se você quiser, apoiar o desenvolvimento. O... Olha aqui, ó. Todas essas pessoas aqui dão um dinheirinho para que o... O desenvolvedor e a comunidade façam que é o... Louis Pelfort. Aí tem essa aqui, Haskell, Hamler, Idris, IRL. Que Idris é uma linguagem, então não é Idris que é... Eu já ouvi uma pessoa fazendo alguma coisa com essa aqui, eu acho. Sesterl e Finney, já ouvi falar. Llewell, que também foi criada pelo... pelo criador de Erlang, Robert Verding. Valen, Heia. Heia é um caso interessante que eu acho que o Valen falou que o... O criador de Heia, quando viu o que o Valen tava fazendo com... com Elixir, ele disse, ah... Não preciso mais de Heia. Vamos focar em Elixir. Elixir faz tudo que eu queria que... Heia fizesse. Então, vou deixar esse link aqui. Porque é bem interessante. Onde é que a gente tava aqui? É, isso aqui, né? Eu tinha acabado de ler esse parágrafo. A revelância... A revelância... A relevância da BIM está no feito de que é responsável de que um sistema possa cumprir todas as características mencionadas anteriormente. Manejar a concorrência e o paralelismo de um sistema. Erros com impacto mínimo ao sistema. Manejar o mecanismo de... Manejar é meio estranho. Apesar de ser uma palavra que existe em português... Como é que eu traduzo... Manejar para... Do espanhol para o português. Lidar. 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 Então, lidar com a concorrência e o paralelismo de um sistema. Erros com impacto mínimo ao sistema. Lidar com o mecanismo de recuperação frente a esses erros. Aproveitar ao máximo os recursos do computador em que se executa o sistema. É interessante, né? Em espanhol, computador é feminino. La computadora. Essas características se traduzem em sistemas confiáveis, com alta disponibilidade, tolerantes a falhas escaláveis e distribuídos. E onde entra Elixir? Elixir na BIM. Como mencionamos no início desse post, Erlang é uma plataforma composta por quatro elementos. Um deles é a linguagem de programação Erlang, com a qual, obviamente, se pode escrever código que roda na máquina virtual. Porém, não é a única opção. Existem mais linguagens de programação e uma delas é Elixir. Por que escolher Elixir? Erlang, a linguagem, é compatível com o código Elixir. Isso significa que você pode escrever em Erlang. O que se pode escrever em Erlang, você pode escrever em Elixir e vice-versa. Qual a diferença? Na verdade é assim, se a gente for pegar a tese de Shush Turing, qualquer linguagem que seja Turing completa, o que você pode escrever em um, você pode escrever em outro. Você poderia estar fazendo sistemas web super responsíveis com assembler. Mas isso é outra conversa. Qual a diferença é que a sintaxe de Elixir e as ferramentas são muito mais amigáveis e acessíveis. Então, isso obviamente é uma opinião. Eu acho que a maioria das pessoas que usam Elixir concordam. Não sei se todo mundo que usa Erlang concorda. Sei que tem uma pessoa que eu conheço que ela está usando Erlang profissionalmente, mas, porque ela está trabalhando em uma empresa que usa Erlang, mas ela diz, ah, eu gosto mais de Elixir. Mas eu conheço gente também que trabalha com Erlang e gosta mais de Erlang do que Elixir, conhecendo Elixir. Permitindo-te escrever código mais concreto, de fácil manutenção e limpo, além de ter uma curva de aprendizagem curta. Deixa eu maximizar isso aqui. Então, olha aqui, tem o mesmo código em Erlang e em Elixir. Em Erlang, você está definindo um módulo com esse aqui, tracinho, módulo, abre parênteses, teste, fecha parênteses, ponto. Veja que você não fecha o módulo. Em Elixir você tem que colocar um def module, test, do e um end no final, para você fechar o módulo. Isso permite você ter mais de um módulo num arquivo, o que eu não tenho certeza se é possível em Erlang. Erlang. Aqui ela colocou um export factorial barra 1 para dizer, olha, essa função aqui ela é pública, fatorial. E a mesma coisa aqui em Elixir. Veja que, se você olhar bem, a definição de função em Erlang é mais sucinta, é mais mais compacta. Se não tem um def aqui, fica mais bonito. Lembra, prolog que é a origem do Erlang. Mas, talvez para quem venha, por exemplo, de outras linguagens de programação, isso aqui seja mais explícito. Está claro aqui esse def aqui, se eu sei que def definiu uma função. Uma coisa que ela não colocou aqui nesse exemplo é a questão das funções privadas, que o legal de Elixir é que você coloca somente def p, a função é privada, e no Erlang você simplesmente não coloca no export. Existem muitas linguagens de programação no topo da BIM, mas para esta nota vamos focar em Erlang e Elixir. Eu não sei se essa imagem ela própria fez para esse post ou é de um post anterior. A unque por supuesto, como eu estou aprendendo também espanhol, eu vou colocar aqui o que significa a unque por supuesto. Embora, é claro, legal. Embora, é claro, dependerá do gosto e experiências de cada pessoa. As características de Elixir a fizeram bastante popular entre os desenvolvedores. Então, se você for, por exemplo, aqui no Stack Overflow Survey 2022 e você olhar nos resultados, você tem aqui em tecnologias entre as mais amadas, Elixir tem 75% de mais amadas pessoas com 1150 pessoas que responderam que amam e 375 pessoas que responderam que temem. Erlang nem aparece aqui nesse ranking. em outro lugar, entre as tecnologias que pagam melhor, Erlang está na frente. Ah, que chato, aqui não diz quantas pessoas responderam. Ah, tá aqui ó. Número de respostas. Closure 681, Erlang 371, Elixir 995. Então vejam, são quase três vezes mais Elixir do que Erlang. Então é interessante. Elixir em primeiro, Closure em segundo, Erlang em terceiro. Mas aí você tem uns monstros aqui ó. Go 4000, Bash Shell 11000, Python 16000, SQL 20000, JavaScript 25000, HTML CSS 20000. Enfim. Vou deixar esse link aqui também para vocês. É, sobre Elixir. As características de Elixir fizeram bastante popular entre desenvolvedores com muitos recursos disponíveis em torno dela. Por exemplo, uma coisa que eu não canso de falar também é que existe esse site, esse software maravilhoso chamado Livebook, que te permite começar com Elixir de uma forma bem fácil de você, é bem fácil você começar a desenvolver Elixir usando o Livebook, mas ele não está disponível para Erlang. Então, uma das minhas ideias de projeto é que alguém faça, adapte o Livebook para Erlang, já que vai tudo para Erlang mesmo. Em resumo, com Elixir, podes aproveitar todo o poder da Erlang através de uma linguagem de programação amigável, uma comunidade fantástica e muita documentação e tutoriais ao seu alcance, permitindo-te criar um projeto desde o zero, com muito pouco esforço, e experimentar todas as coisas que te oferece. Tudo isso também graças aos processos de Erlang, um tema que falaremos no seguinte capítulo. E assim, ela fez um texto de introdução, depois ela complementou e aí vai ter um próximo. Só que ela está colocando tudo no mesmo link. Eu acho que eu até me confundi no começo hoje, porque eu acho que eu comecei a ler lendo alguma coisa que eu já tinha lido no vídeo anterior. Então, seguinte capítulo. Então, você está perguntando pelo código. Não se preocupe. Veremos alguns exemplos na nota seguinte. Falaremos dos processos de Erlang e como implementar concorrência em Elixir. E aqui os links. Conselheiro técnico Raul Chusa. E eu acho que essa é uma coisa que seria bem interessante. Assim, eu sempre penso em... Ah, vamos supor uma pessoa que não conhece nada de linguagem de programação nenhuma. Ela pode começar pelo básico do básico de Elixir. Mas vamos dizer que seja uma pessoa que já conhece alguma coisa. Então, para ela talvez seja interessante mostrar processos. Como funcionam processos em Elixir. Esse é o diferencial de Elixir e de Erlang. São os processos. Eu acho que eu tenho algum vídeo aí sobre processos, OTP. Mas talvez não esteja ainda num nível assim, bem... Ah, uma pessoa de outra linguagem que não conhece nada de Elixir. Mas enfim, pessoal. Então, só para complementar. Eu vou mostrar aqui que a gente acabou de lançar ontem. Episódio novo do Elixir em Foco. Episódio 24. Elixir Radar com Hugo Barauna. Está muito legal esse episódio. E com isso a gente completou dois anos de Elixir em Foco. São 24 episódios. Um episódio por mês. Dois anos. Vamos entrar então na terceira temporada. Já temos uma entrevista agendada agora para a próxima segunda-feira. A gente está também disponível. Além de todas as plataformas. Spotify. Radio Public. Pocket Cast. Google Podcast. CastBox. Apple. O RSS. Uma coisa que as pessoas... Não sei se todas as pessoas sabem. Mas que no próprio RSS você pode, por exemplo, procurar por M4A. Você consegue baixar o arquivo. Um arquivo... M4A é parecido com o MP3. Aqui olha o episódio do Hugo Barauna. Enfim. Tem muita coisa aí acontecendo na comunidade Elixir. Talvez não tantas quanto a gente gostaria. Por exemplo, eu perguntei ontem no Twitter e eu vi que não... Não existe nenhum Meetup em andamento aqui no Brasil presencial. Talvez seja o momento para a gente voltar pelo menos a Meetups online. E... Eu não sei... Não está programado ainda, pelo menos por enquanto, nenhum evento presencial no Brasil. Ano passado a gente teve a CodeBeam Brasil. Mas Elixir Brasil não aconteceu. Será que vamos ter Elixir Brasil esse ano? Será que vamos ter a CodeBeam totalmente presencial esse ano? Não sei. Vamos saber. Vamos acompanhando. Se vocês quiserem saber, sempre que eu descubro alguma coisa dessas eu publico lá no meu Twitter ou no meu Mastodon. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, a todas e a todes e até a próxima. Vamos lá? Vamos lá?